Olá, bem-vindo ao programa da TV Surdo. Olá, o programa de hoje não podia ser diferente. Para hoje, temos os seguintes destaques. 12 mil crianças dos 6 aos 14 anos recebem vacina contra o sarampo e a rubéola em todo o país. Mesmo mergulhado numa crise, o Zixaxa sonha com a fase de apuramento ao Moçambola. Conheça os sinais de alguns métodos contraceptivos. Estas e mais notícias nos próximos minutos. O sarampo e a rubéola continuam a ser causa de mortes evitáveis até os 15 anos de idade. Por isso, 12 mil crianças com idade compreendida entre 6 e 14 anos já foram vacinadas em todo o país. O objetivo é acabar com a doença. Mais de 10 mil crianças dos 6 aos 14 anos beneficiaram de vacinação contra o sarampo e a rubéola em abril e maio deste ano em Moçambique. A campanha visa reduzir a incidência destas doenças no país. Para prevenirmos o sarampo, devemos ter cuidado. Enquanto termos as nossas crianças, usarmos o calendário vacinal em vigor no país. As mães das crianças beneficiárias da vacina dizem que a campanha vai ajudar a combater outras doenças oportunistas. Acho que é muito importante sim, para a prevenção de várias doenças como sarampo, muitas outras doenças. A saúde da criança e para nós também as mães ficamos aliviadas, por causa de não apanhar outras doenças e também evitarmos outras coisas. Mesmo tendo noção da gravidade da doença, algumas mães têm dúvidas em relação aos sintomas do sarampo. Febres, rubulhas no corpo, a criança fica debilitada, um mal-estar, não brinca. Maimuna Luiz, do Departamento de Epidemiologia, explica que cuidados básicos devem ser tomados para evitar o sarampo. É importante que a criança, depois do segundo dia, com a irrupção na pele, porque o sarampo, os sinais e sintomas geralmente são febre e irrupção na pele. Se a criança já tiver irrupção na pele, não pode entrar em contato com as outras crianças dentro de quatro dias depois do início da irrupção, enquanto está a fazer o tratamento. Se entra em contato dentro de quatro dias depois da irrupção, pode contagiar as outras crianças. Esta criança deve ficar isolada das outras crianças, porque não sabemos se elas estão vacinadas ou não. A campanha é orçada em 8 milhões de dólares norte-americanos. Esperamos que todas as crianças deste vasto país se tenham beneficiado desta campanha. Pois, porque como vimos na peça, muitas mães não conhecem os sintomas e medidas de prevenção da doença. Vamos passar mais uma peça sobre este assunto, desta vez, para entendermos como prevenir uma doença que já infectou a mais de 90 mil pessoas nos últimos anos. O sarampo e a rubéola são doenças virais altamente contagiosas, que podem causar complicações graves. Elas continuam a ser a causa de mortes evitáveis, sobretudo em crianças com menos de 15 anos de idade. Nos últimos sete anos, mais de 90 mil pessoas foram infectadas pelo sarampo em Moçambique. Deste número, metade são crianças com mais de dois anos de idade. O sarampo causa febre, alergias na pele, tosse, corrimento nas narinas e vermelhidão nos olhos. As complicações podem incluir infecção nos ouvidos, diarreia, pneumonia e danos no cérebro. Enquanto a rubéola, geralmente causa uma doença relativamente leve em crianças. Mas, em adolescentes e adultos, pode causar artrite e encefalite. Em mulheres grávidas, a rubéola pode prejudicar gravemente o feto ou causar aborto espontâneo. Vacinação é a única forma de prevenção da doença. Os números falam por si. Há uma diminuição de pacientes que sofrem destas doenças, mas elas continuam a preocupar. O mais importante é que as pessoas se previnam destas doenças, uma preocupação que devemos ter logo que a criança nasce. A União Europeia e o MISA Moçambique reconheceram os jornalistas que se distinguiram no concurso sobre direitos humanos. A triste sina de um povo amaldiçoado pelo rubi é o título da narrativa jornalística vencedora do prêmio promovido pela União Europeia e o MISA Moçambique sobre os direitos humanos. Na peça, Armando Niantumbo, o jornalista vencedor, denuncia a violação dos direitos humanos na exploração do rubi. Este prêmio é um prêmio de excelência em jornalismo. Nós não podemos fazer um jornalismo que não promova a dignidade das pessoas, que não promova a qualidade dos serviços que são prestados às pessoas. É trabalho do jornalismo trazer matérias de qualidade que informem aos cidadãos, mas também o jornalismo tem que estar na vanguarda da monitoria da qualidade dos serviços públicos, vendo o nível em que eles chegam aos cidadãos, aonde eles faltam, e, acima de tudo, instando o governo a cumprir com as suas responsabilidades. A exploração de recursos naturais, como o rubi, sem um contributo direto na vida das comunidades, é o que levou Armando Niantumbo a escrever esta matéria. Estes recursos não estão a beneficiar aquelas comunidades, mas pior que isso é que a exploração destes recursos trouxe retrocessos, agravou as condições de vida daquelas comunidades. São comunidades que foram expropriadas suas terras onde praticavam a agricultura e hoje estão a passar fome, porque não tem onde praticar a agricultura. Com este prémio, os organizadores esperam ter dado um contributo para melhorar a vida das comunidades moçambicanas, pois as matérias refletem a situação destas sociedades. Direitos humanos é daquelas matérias que tocam com as nossas vidas, no dia a dia, tocam com as vidas das nossas comunidades, tocam com as vidas, portanto, a vida do nosso país. A União Europeia acredita que o respeito e a proteção dos seres humanos são premissas fundamentais para a conciliação de uma sociedade democrática. O concurso distinguiu também Cleófas Viagem, autor de uma peça que retrata a situação precária em que vivem os reclusos. Com esta notícia, vamos ao nosso primeiro intervalo. Não saia daí! Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil! Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia inclusiva. Depois de depositar o pedido de informação na instituição passadas três semanas, sempre fui procurar saber se o meu expediente já tinha despacho. Mas a resposta era sempre. Vem amanhã, vem amanhã. Todas as instituições públicas e privadas têm por lei o dever de prover informação de interesse público. As autoridades administrativas devem facultar a consulta de documentos de interesse público num prazo máximo de 21 dias, a contar da data da entrada do pedido. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Na saúde, por exemplo, mulheres e homens conhecem os seus direitos. Olá! Bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. O clube de Zixacha, da cidade de Maputo, encontra-se mergulhado numa crise há cinco anos. Mesmo assim, os jogadores e a equipa técnica não desistem do trabalho e até sonham com o Sambola. São cinco anos de trabalho no clube Zixacha. Cinco anos acompanhados de uma crise financeira sem precedentes. Diz amor à camisola é tudo o que mantém a esperança dos jogadores e a equipa técnica. Mas neste momento não temos condições nenhumas de trabalho. O que nós temos é vontade apenas. Só temos vontade. Estamos a trabalhar apenas pela vontade. Condições de trabalho, amor à camisola. É verdade. Condições de trabalho, não temos nenhuma condição de trabalho. Aqui, falta tudo. Desde infraestruturas ao equipamento, o clube vive graças à ajuda de amigos de boa vontade, que apoia, mas nunca se sabe como será o treino do dia seguinte. É boa vontade de alguns amigos, boa vontade dos próprios atletas. As meias, eles tiveram que contribuir o valor para poder comprar as meias. O equipamento que usamos para o jogo é um equipamento que alguns amigos puderam doar. Os coletes que usamos no treino, eu agradeço hoje ao Jeitoso, o nosso internacional, que sentiu pena de nós e ofereceu-nos os coletes para o treino. Então, neste momento, aquilo que eu estava a dizer, estamos a trabalhar pela vontade apenas. Não temos nenhuma condição do clube. O clube não nos dá nenhum tipo de condição, a não ser o próprio campo. Felizarda Lemos, única treinadora de futebol profissional, sênior masculino. É mãe e pai do clube. É ela que os jogadores depositam confiança. Os motivos são claros. Falar da direção é um pouco chato, porque a equipe, neste momento, ou desde o ano passado que eu estou aqui, não sinto muito este calor da direção. Temos falta de tudo aqui no clube. O material com o qual nós trabalhamos é um material que é a própria treinadora, que vai buscando parceiros, amigos vão ajudando. Então, é um pouco complicado, porque não sentimos, pelo menos da minha parte, eu não sinto este afeto por parte da direção, um apoio para os jogadores. Eu acho que conseguiram ver as condições nas quais nós estamos a trabalhar. É difícil para os jogadores de futebol, em certo caso, treinar. O material é insuficiente e não é de boa qualidade. Então, isso também acaba influenciando o momento do próprio jogo, porque treinamos com uma determinada bola e no dia de jogo encontramos um outro tipo de bola. Isso acaba influenciando naquilo que é o nosso trabalho, mas porque é aquilo que nós gostamos, é o nosso amor. Nós vamos praticando mesmo mediante dessas dificuldades, esperando que um dia podamos ter essas ajudas por parte dessas várias pessoas que têm olhado para o trabalho da treinadora. E temos pressionado a própria direção, só que neste momento fala-se muito da crise, então eles também acabam se escondendo nesta crise. Zarda encontrou o clube com longos anos de crise, desde a sua chegada. Uma história que a marcou. Eu tenho jogadores que vivem longe. Provavelmente esse jogador saiu às 10h30 ou 11h de casa para poder estar na concentração às 12h30. Porque depois temos que ir ao chapa, tentar negociar o chapa para lá podermos chegar. Chegando lá, quase na metade da primeira parte, o jogador começa a tremer. Eu digo o que se passa. Ele me diz, estou com fome. Eu tive que substituir. Foi um dos episódios mais tristes da minha vida. Ele próprio queria jogar, mas o corpo já não aceitava porque não tinha nutrientes necessários para poder fazer o jogo, porque não comeu. Na crise, não resta mais nada à direção do clube se não procurar outras fontes de renda para custear as despesas. Mas pede colaboração dos seus jogadores. Existe, o equipamento já existe cá. É o equipamento que tivemos no ano passado. Estamos a procurar alguém que possa nos apoiar para que, de fato, possamos comprar outro equipamento. Saibamos que todo tipo de jogador, quando termina a época, a tendência é de pegar alguma coisa da equipe, cansar um mês, bota e leva para casa, que é o troféu dele. Então, temos sofrido bastante. Todos os anos estamos obrigados a repor o equipamento para os jogadores. O clube existe desde 1970. O campo do Zichanx é usado para treinos para clubes como Mafil e Vulcano. Bom exemplo de determinação. Isto revela estar focalizado no trabalho. Outro exemplo de determinação é o clube Mafil, também da cidade de Maputo. Esteve fora do campeonato da cidade por três anos e volta com planos bem definidos. Atacar a segunda divisão Zona Sul e, por via disto, tentar um lugar no Moçambola. O campeonato de futebol da cidade de Maputo arrancou a todo gás. Entre os candidatos a ganhar a competição está o clube Mafil, que esteve três anos fora das competições da cidade. O Mafil vai entrar para este ano para tentar competir no seu melhor nível a nível de campeonato da cidade. Como sabe, o Mafil há três anos para aqui que não tem entrado com a equipe sénior. E eu fui convidado para abraçar este projeto na perspectiva de formarmos uma equipe jovem que possa realmente fazer um campeonato tranquilo e um campeonato capaz de dar bons frutos para aquilo que é a direção do Mafil perspectiva. Passando dois meses e meio, praticamente, o trabalho de casa já foi feito e estou em crer que o Mafil conseguiu, nesse período de tempo, construir uma equipa nova e com boas perspectivas. Durante o período da ausência, o foco esteve na reformulação da equipa. Os aros momento e o rosto da confiança dos jogadores que querem chegar à segunda divisão de hora da Zona Sul. E eu punha sempre a fasquia muito alta e eu gosto deste tipo de desafios. Portanto, como a equipa jovem, miúdos que querem se projetar no futebol e estou em crer que vou tentar levar este barco a um bom porto. Acredito com esta juventude que eu tenho aqui no Mafil e com aquilo que vou tentando transmitir e aquilo que eles procuram fazer o dia a dia a vontade, quando vejo neles de quererem aprender, de quererem fazerem as coisas, só posso perspectivar uma época muito reinhida em que o Mafil terá uma palavra a dizer neste campeonato. Para atacar o título, o clube conta com jogadores de formação de outros clubes. Bom, eu diria que o maior grosso vem da formação do Machacan. Nós temos uma parceria com o Machacan e o Machacan dispensou nos seis jogadores. Esses é que são realmente o grosso da formação. Depois, vêm alguns jogadores da formação do clube e vêm outros jogadores que vêm das outras formações. Atualmente, o Mafil ocupa a terceira posição do campeonato com nove pontos. Estão envolvidas na competição dez equipas e a vencedora passa para a 2ª Divisão de Hora Zona Sul, edição 2019. Boa sorte aos dois clubes. Com estas histórias, vamos a mais um intervalo. Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Pai. Sim, filha. Sabe o que é direito à informação? Claro que eu sei, filha. Olha, o direito à informação significa poder solicitar, procurar, consultar, receber e divulgar a informação de interesse público que está na posse das instituições públicas ou privadas. Mas, espera aí. Deixe-me que seja eu a testar os teus conhecimentos. Tudo bem. Quem e como pode adquirir a informação nas instituições? Muito fácil, pai. Todo cidadão tem o direito de pedir e receber informação de interesse público. Também pode exercer o direito de pessoas coletivas e o órgão de comunicação social. Mas o que é necessário para se poder ter essa informação? Muito fácil, pai. Para adquirir a informação, é necessário que o pedido seja dirigido ao representante da instituição que trabalha com a gestão de documentos. Sim, sim. Mas, atenção. É importante que essa pessoa esteja devidamente identificada, colocando o assunto que necessita. É muito importante isso. Pai, eu tenho uma pequena dúvida. Sim, filha. Há algum impedimento para pedir a informação? Ah, sim. Quando a informação, por exemplo, é considerada segredo do Estado, quando é secreta, quando é restrita ou mesmo confidencial. Há esse impedimento. O acesso à informação promove o desenvolvimento do país. Estamos no terceiro e último bloco do nosso programa. O programa mais inclusivo do país. Agora é hora da rubrica Mais Vida. Saiba como a comunidade musulmana ajuda pessoas carenciadas a evitarem a mendicidade. Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje, viemos no centro de trânsito da Magalhães, na cidade do Maputo, para acompanharmos um pouco o que a comunidade musulmana tem feito para pessoas carenciadas. Para isso, vamos conversar com o Isofo Lunati, da comunidade musulmana. O convite de Mais Vida para um pouco falarmos do projeto, neste caso, que tem apoiado, aliás, as pessoas carenciadas a nível da cidade de Maputo. Queremos saber quantas pessoas têm apoiado e qual é o objetivo essencial da comunidade musulmana. Esse é mais um dos projetos da comunidade musulmana em que nós tentamos reunir as pessoas necessitadas, deficientes, pessoas idosas, pessoas que estão abandonadas pela família e damos um kit alimentar durante uma semana, que é constituído pelo arroz, açúcar, óleo, sal, sabão, farinha, que é minimamente suficiente para a pessoa aguentar durante o período de uma semana. E as pessoas que têm saúde e que têm mínima capacidade de trabalho, nós estamos a fazer um sistema de troca de trabalho pela comunidade. Em média, 100 a 120 pessoas. Eu trabalho em coordenação com o governo da cidade de Maputo e com o Conselho Municipal, que são os nossos parceiros. eles é que trazem... As pessoas começaram a aparecer através dos postos administrativos da cidade. Temos esperança de continuarmos esse projeto para outras cidades também. Mas aqui a questão principal é acambarmos com a mendicidade. A comunidade acha que está a resultar o efeito? Temos tido algumas falhas, temos tido algumas questões um bocado complicadas, algumas pessoas que são remitentes e voltarem para estradas, para pedir, porque acham que dinheiro é melhor. Então a pessoa criou o hábito de estar a pedir. Temos que acompanhar o sentimento de alguns beneficiários, não é? Desquite que todas as sextas-feiras têm vindo aqui no centro de trânsito de Magangalela. Nenhum chile lhe esvanga ninhica. Estou feliz pela oferta. É muito bem-vinda. Ajuda-nos a ultrapassar os problemas básicos na família. Gostaria de ter algo que fosse uma fonte de rendimento para não estarmos aqui sempre. Gostaria, por exemplo, de fazer um negócio, mas não tenho meios para começar. Não gosto, mas a gente não está por aí, mas a gente não está por aí. Que mensagem deixa para as pessoas que pedem esmola na rua? Dá muita pena ver pessoas a pedirem esmola nas ruas, porque podem até ser atropeladas. Temos que criar esse espírito da pessoa procurar alguma forma de trabalhar, alguma forma de sustento e pararmos com a mendicidade na cidade. Este é que é o principal objetivo. E também realçar que a comunidade muçulmana não está aqui a dar todo mendigo. Nem todo mendigo é necessitado. O que acontece às vezes é que a pessoa que faz de mendigo faz de profissão. Então é necessário nós acabarmos com isso. A pessoa ir atrás do seu sustento, a pessoa ir à procura do seu sustento, criarmos força para trabalhar. Falamos com o Yusuf, que ele é representante da comunidade muçulmana, que tem um projeto, aliás, de apoiar pessoas carenciadas. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais. O tema de hoje são Métodos Anticonceptivos Mais Comuns Preservativo Femenino Preservativo Masculino Pílulas Preservativo Femenino Pílulas Preservativo Masculino Métodos Anticonceptivos Métodos Anticonceptivos E ajude uma pessoa surda a comunicar-se caso você conheça. Até ao próximo programa. Não há segredo para aprender a língua de sinais, é só praticar. Hoje ficamos por aqui, na esperança de voltarmos a estar juntos daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas matérias nos nossos canais. Faça um like na nossa página do Facebook e acompanhe também o nosso website. Fique bem!